Fala aí, tudo bem com você? Aqui tá tudo beleza Agora eu vou aqui pra Tô aqui no rancho do Carpado Vou fazer um Usar a maquininha dele de algodão doce Igual criança, cara Sabe o que que é isso? Comer algodão doce igual criança agora Gostoso, hein? Fala aí Aqui é prático Precisa de dois pra fazer Um pra pôr o açúcar e o outro pra Contrário Contrário Pra cá, depois? Pra puxar, você fala? É, pra aí Aí, André Aí, André Caralho Pra cá Não sei, velho Vai sair mais aí? Não, ela faltou Então põe Quer outro, André? Tá bom, né? Depois põe mais qualquer coisa Desligar, né? Tem, vai pegar? Vai pegar? Ficou usado, né? Como é que faz isso, hein? Um arzinho É, tem uma peneirinha Que uma revista É, esse que senta Aí, ó Bom O arzinho já come direto da vasilha, ó Vai estourar este vídeo É, louco É, louco O açúcar encosta uma resistência É, é Ué, que da hora Tá ficando branco, hein? Quer o palito, Tampo? Não, não Fica não O açúcar encosta uma resistência Vai pegar? Não, pode pegar Foi errado de novo Aí, fica pra cima Pra cima Pode pegar? Pode, pra cima, pra cima Pronto, agora já tá montada Pra amanhã, pra sobremesa Eu fechei de firmeio aqui Isso aí Oxe Vem, ó Se o cara faz redondinho, como que ele faz, será? A palita é bem comprida, é puro açúcar, tem que pegar um papel para pegar isso aí, quer que eu faça um papel? Quer mais? Só mais um Ah, puxar para cima, não é lá dentro que roda É, quer pegar, pode pegar, para mim está bom Não, faz em tudo, sai dele Isso aí, irmão, o gigante que fez? É, vamos pegar rápido, vamos pegar de mão Criançada fica louca, igual eu assim Ó, agora sim fez um tamanho família Vixe, que bom vem no sangue Antes desse já comei, já comi um desse Desistiu? É, quer que eu faça o que eu faço? É, agora você está comiçado É, quer que eu faça o que eu faça? É, quer que eu faça o que eu faço? E o hermogênio contando? Caiu um carro lá naquele corgo lá no fundo da marmoraria lá De ré, desceu de ré e ficou com as quatro rodas Pra cima Aí o que que ele falando? Foi o coisa da vila, né? Foi o evento da Vila Confusão, né? Bom, vou terminar de comer aqui Quem gostou do vídeo, dá um like aí Um abraço, até o próximo